Música Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O solo e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, vis e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir à toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vou dizer que eu não sou Sou a cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas A noite ilumina Vida boa, vis e paz Trocando olhares ao anoitecer Ir à toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vou dizer que eu não sou Sou a cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo Eu não sou Tchau.